Essa mulher que preferiu não mostrar o rosto, viveu um relacionamento breve de apenas dois meses, mas que virou um pesadelo na vida dela e também da família. Ele era muito possessivo, muito ciumento, muito narcisista, tinha ciúme das pessoas da minha família, tinha ciúme do meu filho, meu filho é uma criança, né? Eu não gostava de ter ninguém próximo a mim. A vítima conta que o homem partiu para a agressão durante uma discussão do casal. Foi aí que ela resolveu pedir uma medida protetiva contra ele. Ele criou uma situação como se eu tivesse feito algo errado na empresa, só que isso não aconteceu, já foi provado. E nesse momento ele partiu para cima de mim para poder pegar o celular, foi onde eu não quis entregar, porque a empresa era do pai dele, e teve agressão. O advogado da mulher diz que a medida protetiva ajudou a afastar o agressor, mas as marcas psicológicas desse relacionamento abusivo são mais difíceis de sair. A violência contra a mulher, de âmbito geral, ela nunca acontece diretamente no meio físico. Ela é um escalado, então envolve-se a violência moral, envolve-se a violência psicológica, às vezes até financeira, e acaba culminando na violência física. Isso gera um trauma de modo completo, de modo que demora-se um tempo ainda assim para que se possa ser curado por completo. Assim como essa vítima, centenas de mulheres também procuram todo dia a justiça atrás da medida protetiva. Somente nos quatro meses desse ano, Goiás já bateu o recorde de registro de medidas protetivas. A média é de 56 por dia. São mais de duas medidas protetivas solicitadas e protocoladas por hora aqui no Estado. São números realmente que nos surpreendem, mas são para nós realmente uma reação positiva das mulheres que buscam socorro na delegacia e sabem exatamente que podem ter a proteção esperada quando solicitam as medidas protetivas de urgência. As medidas protetivas são mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar. De 2023 para cá, houve um aumento de quase 200% no número de medidas protetivas deferidas pela Justiça Goiana. E hoje, há 15.600 medidas protetivas de urgência em andamento em todo o Estado. Só na capital, esse número chega a mais de mil medidas, um total de 16,2% dos casos. Por hora, quatro mulheres são vítimas de violência em Goiás. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, esse aumento no pedido de registros de medidas protetivas refletiu diretamente na diminuição nos casos de feminicídio. Isso porque cada vez mais mulheres estão procurando a DEAN atrás de segurança. Nós sabemos que quando a mulher procura as autoridades, que ela vai até a delegacia, que ela solicita medida protetiva de urgência, ela está sendo acompanhada principalmente pelas equipes da Polícia Militar, Batalhão Maria da Penha e outras patrulhas aí no interior do Estado, essa mulher com certeza tem uma segurança mais garantida do que aquela que nunca fez nenhum registro. Então, necessariamente, se a gente percebe a redução dos números de feminicídio, provavelmente a gente percebe esse movimento mais confiante das vítimas, em relação às providências que elas procuram dentro ali do sistema de segurança pública. A delegada orienta quando a mulher precisa pedir o afastamento judicial do agressor. Muitas vezes as mulheres não se percebem em um ciclo de violência, numa relação abusiva. Então, reconhecer isso primeiro é o primeiro passo, se reconhecer numa relação abusiva, se reconhecer como uma mulher que está sendo vítima de agressões por parte de um parceiro, ex-parceiro. Enfim, a partir deste momento onde você se reconhece vítima de violência, é preciso procurar as autoridades, procurar a delegacia da mulher, se no seu município não tem delegacia da mulher, procurar a delegacia do município, a delegacia municipal, relatar as violências sofridas.